VF Divulgações, com voz ao da mídia Óleo do beco, já sabe né? Sembrante de vilão, postura de maloca Disco na sobrancelha, do jeitinho que elas gostam Meu cupido é malvadão, com a flecha acertou sua chota Vou fuder tua c... do jeito que você gosta Meus elementos cachorrão, que vai fuder a tua chota Não tá afado Empurre e empurra na buceta Bota tudo Bota nela Empurre e empurra na buceta Aburre e empurra na buceta Bateleba por cima Bata 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 tudo Aburre e empurra na buceta Bata 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 tudo Bota nela Bota nela Bota bata 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 b Ui